As cerejas não são apenas uma fruta deliciosa e calórica, mas também são repletas de nutrientes e compostos benéficos para sua saúde. Incluir cerejas na sua dieta diária pode sim trazer uma série de benefícios que vão desde a melhoria do sono até mesmo a redução da inflamação. Nesse vídeo iremos explorar os principais efeitos de comer cereja todos os dias. E como isso pode impactar de forma positiva a sua saúde. 1. Melhoria na qualidade do sono Cerejas, especialmente as variedades ácidas como as cerejas Monte e Monessi, são uma das poucas fontes alimentares naturais de melatonina. Um hormônio que regula o ciclo do sono. Consumir cerejas diariamente pode ajudar a aumentar os níveis de melatonina no corpo, promovendo um sono mais profundo e de melhor qualidade. 2. Redução da inflamação As cerejas são ricas em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, como antocianinas e quercetina. Esses compostos ajudam a reduzir a inflamação no corpo, o que está associado a várias doenças crônicas como artrite, doenças cardíacas e diabetes. Comer cerejas diariamente pode ajudar a diminuir os níveis de marcadores inflamatórios no sangue, aliviando sintomas de condições inflamatórias e promovendo a sua saúde em geral. 3. Apoio à saúde cardiovascular O consumo regular de cerejas pode beneficiar a saúde do coração. As antocianinas presentes nas cerejas ajudam a reduzir a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea, o que pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares. 4. Alívio das dores musculares Estudos sugerem que as propriedades anti-inflamatórias das cerejas podem ajudar a aliviar dores musculares e reduzir a recuperação após exercícios intensos. Consumir cerejas ou suco de cereja pode ajudar a reduzir a dor muscular pós-treino e a melhorar a recuperação dos músculos, tornando-o uma excelente opção para atletas ou pessoas que praticam atividades físicas regulamente. 5. Melhoria na saúde digestiva As cerejas são uma boa fonte de fibras dietéticas, essenciais para uma digestão saudável. 6. Auxílio na perda de peso Essa aqui é boa, hein? Cerejas são relativamente baixas em calorias e ricas em fibras, o que pode ajudar a promover a saciedade e reduzir o consumo de calorias ao longo do dia. 7. Melhoria da saúde cerebral Os antioxidantes presentes nas cerejas, como as antocianinas, têm efeitos neuroprotetores e podem ajudar a melhorar a saúde cerebral. Consumir cerejas regularmente pode ajudar a proteger o cérebro contra o estresse oxidativo e a inflamação. 8. Redução do risco de gota A gota é uma forma dolorosa de artrite, causada pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações. As cerejas têm sido associadas à redução dos níveis de ácido úrico no sangue e à diminuição da frequência de ataques de gota. 9. Proteção contra câncer Isso mesmo! As cerejas contêm compostos bioativos, como a quercetina e ácido elágico, que têm propriedades anticancerígenas. Esses compostos ajudam a inibir o crescimento de células cancerígenas e a induzir a apoptose, que é a morte celular programada de células malignas. Dessa forma, incorporar cerejas na sua dieta diária pode trazer inúmeros benefícios para a saúde, desde a melhoria do sono até a proteção contra doenças crônicas. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!